Foram quase dois meses de greve, uma das maiores paralisações da história do CEPES. Agora os professores organizam o calendário para recuperar o tempo perdido. E as aulas podem se estender até janeiro de 2017. É hora de correr atrás do tempo parado. Depois de 54 dias de greve, uma das mais longas dos últimos 25 anos, as 258 escolas estaduais de Porto Alegre estão preparando o calendário para recuperar as aulas e cumprir os 200 dias letivos estabelecidos em lei. Cada escola tem a sua realidade. As escolas que necessitarem os dias de recesso e cinco sábados. E depois o mês de janeiro, dentro da necessidade de cada escola. O prazo para o encaminhamento desse cronograma de aulas é até o dia 20 de julho. As datas também devem passar pela apreciação dos conselhos escolares. No Colégio Paula Soares, no Centro Histórico da capital, o calendário aprovado envolveu a comunidade escolar. E além de cinco sábados, a recuperação inclui o período de recesso. Importante frisar que nós perdemos 26 dias letivos. E esses dias nós perdemos não foi em função da greve, foi em função do movimento ocupação, feito aqui na escola pelo Grêmio Estudantil. Nossos jovens do ensino médio e alguns do ensino fundamental. Para muitos alunos, entrar o verão estudando não é o ideal, mas concordam que é o único jeito. Para a recuperação, eu gostaria de ter minhas férias de janeiro e fevereiro. Então acho que ficou bom, assim, as aulas, não ter a férias de julho e ter aulas no sábado é ruim, mas pelo menos é o ensino, né? A recuperação das aulas foi uma condição do governo para abonar os dias parados dos professores.